Acionistas do INSS também fazem empréstimos para beneficiários do INSS que recebe loas ou BPC e libera 18 mil reais. E você que estava sem margem, foi liberado mais 5% para empréstimo. E a grande novidade, liberação de empréstimos para você que recebe loas ou BPC e possui representante legal. O que você está esperando? Venha hoje mesmo na CredBank fazer seu empréstimo. CredBank, Rua Siqueira Mendes, 1389. Agora você vai conhecer a lavanderia Prime Clean. O lugar certo para você ter uma roupa bem lavada, cheirosa, pagando pouco e em pouco tempo. É uma lavanderia de última geração, máquinas sofisticadas e um ambiente bem agradável. E o melhor de tudo é que você não precisa perder tempo nem esperar o sol, até porque o inverno está chegando. Olha só, esse cesto cheio de roupa, que dá mais de 25, 30 até 40 peças, dependendo do tamanho, Você vai lavar em 35 minutos e secar em 45, ou seja, tudo muito rápido. E não esquecendo que é apenas 15 reais para bater e 15 reais para secar. No Totem, você digita o CPF, passa o cartão e libera uma das máquinas. E o mais legal é que tem duas formas de prestação de serviços. A primeira é que você mesmo pode bater a sua roupa. Enquanto espera, tem uma televisão, Wi-Fi e um saboroso cafezinho. E não esquecendo que é apenas 15 reais para bater e 15 reais para secar. E a segunda, se você preferir ir embora, vai pagar apenas uma taxa de 5 reais. Tudo muito fácil, tudo muito rápido. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, hoje é quarta-feira, 14 de dezembro de 2022 e a edição de hoje do seu alerta Abaité já está começando. E nós vamos direto aos destaques do programa de hoje. Um homem foi preso no bairro de São Sebastião pela polícia civil. Ele foi preso acusado de tráfico de drogas. Acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixa a vítima fatal na PA-150. Tem o nosso quadro RedeTV na Copa com a Crisio Galdês falando das semifinais da Copa do Mundo. Já está preso na cidade de Moju, um homem acusado de ter assassinado o próprio irmão. E a tradição de homenagens a Iemanjá acontece sábado na Vila de Beja. Você vai ficar sabendo detalhes no programa de hoje. Tem tudo isso e muito mais. Eu sou o Ender Pinheiro e esse é o seu Alerta Baité. Boa tarde. A gente inicia a edição de hoje do Alerta Abaité com uma reportagem falando de um homem que foi preso no bairro de São Sebastião. Esse homem que foi preso acusado de tráfico de drogas. A reportagem é de Márcio Costa. Boa tarde, Ender. Boa tarde a todos. Nos últimos meses, a Polícia Civil da Superintendência Regional do Baixo do Cantinho tem dado uma resposta no que diz respeito à criminalidade em Amba Itetuba. Prisões em flagrante, investigações que têm dado certo, operações policial. Por exemplo, a qual aconteceu esta semana que terminou com a prisão de Zonildo da Silva Costa, conhecido como Cavalo. Este, segundo a polícia, é um elemento de alta periculosidade que atuava no bairro de São Sebastião com a venda de entorpecentes. E também, segundo a própria investigação, ele fazia parte de uma facção criminosa com atuação aqui no Baixo Tocantins. O Zonildo da Silva Costa, conhecido como Cavalo, popularmente conhecido inclusive no bairro de São Sebastião como Cavalo, estaria comercializado em entorpecentes dentro da sua própria residência lá na Travessa Francisco Tiago Machado, São Sebastião. Então, a polícia, após árdua investigação, após a participação inclusive da população, foi juntamente ao Poder Judiciário pedindo prisão preventiva, qual procedeu favorável. Então, em cumprimento de mandado de prisão preventiva contra o Zonildo Cavalo, os policiais montaram uma mega operação para chegar até a casa dele, uma vez que é uma área de gapó, uma área de várzea, uma área de difícil acesso. Então, seria muito complicado para a polícia surpreendê-lo, sem que ele percebesse a presença dos policiais. Com isso, teve também a participação de muitas outras pessoas indiretamente que contribuíram. Quando chegaram na casa dele, também se depararam com outro elemento que foi preso em flagrante por estar com uma vasta quantidade de drogas conhecida como Rafael Pereira e o outro menor de idade. Então, segundo a própria superintendência do Estado do Pará, segundo o delegado Moab Kayan, que é o delegado superintendente, essas operações irão continuar. Vários levantamentos estão sendo feitos e a participação da comunidade é muito boa, é muito importante para a elucidação de crimes desta natureza. Então, Ender, daqui a pouquinho eu volto aqui da Delegacia de Polícia para trazer mais informações. E ao final desta matéria, eu queria a sua permissão para externar, em nome da Rede TV Abaitetuba, em nome de todos que fazem o programa Alerta Abaité, os nossos sentimentos da família de um dos maiores pintores de Abaitetuba, que faleceu nesta madrugada, o Pimenta, morador ali da Travessa Tiradentes, já na entrada do bairro Santa Rosa. O José Santana, como era o seu nome, mas conhecido popularmente como Pimenta, faleceu nesta madrugada, seu corpo está sendo velado na sua própria residência e o sepultamento será daqui a pouquinho, às duas e meia da tarde, saindo daquele local da sua residência, onde era a sua serigrafia, onde ele trabalhou por mais de 20 anos para o cemitério público municipal. Então, a toda a família do Pimenta, você está acompanhando aí a imagem dele, a foto dele, os nossos sentimentos. O Wander, daqui a pouquinho eu volto aqui da Delegacia de Polícia. Muito obrigado, Márcio, e parabéns à Polícia Civil de Abaitetuba. Vamos falar de saúde no nosso programa, chegou a hora de falarmos de Clínica Doutor Alessandro Lobato. Os mais modernos equipamentos cirúrgicos do Brasil, você encontra na Clínica Doutor Alessandro Lobato. Com o sofisticado vídeo endoscópico, a cirurgia de cálculo renal não precisa mais de corte, assim também com equipamento de ressecção prostática, permite que a cirurgia da próstata seja rápida, eficaz e sem risco, além de cirurgias vesicular e cesariana. Na Clínica, você também pode fazer ultrassonografia obstétrica e morfológica. Clínica Doutor Alessandro Lobato. Clínica Doutor Alessandro Lobato. E vamos saber como vai ficar o tempo para o baixo ou tocantins para o restante do dia. Chegou a hora da previsão do tempo do Alerta Abaité. Nesta quarta-feira, as instabilidades continuam atuando no norte do Brasil. A combinação de calor e alta umidade ainda provocam temporais isolados em todos os estados. Durante o dia o sol ainda aparece, a temperatura vai subindo cada vez mais. Vai ser uma quarta-feira quente, mas a partir da tarde já tem previsão de chuva. Essas pancadas podem vir com forte intensidade, raios e também rajadas de vento variando de 40 a 60 km por hora, principalmente em Palmas e também na região de Manaus. A máxima em Boa Vista chega a 33 graus. Em Porto Velho, máxima em torno de 32 graus nesta quarta-feira. É a previsão do tempo do Alerta Abaité. E o que o Ender Pinheiro vai prever a partir de agora é que você quer passar o final do ano com dinheiro no bolso, é só ir até a CredBank. Você sabia que agora a CredBank, além de fazer empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, também faz empréstimos para beneficiários do INSS que recebe loas ou BPC e libera 18 mil reais. E você que estava sem margem, foi liberado mais 5% para empréstimo. E a grande novidade, liberação de empréstimos para você que recebe loas ou BPC e possui representante legal. O que você está esperando? Venha hoje mesmo na CredBank fazer seu empréstimo. CredBank, Rua Siqueira Mendes, 1389. É a CredBank, há mais de 16 anos realizando empréstimo com segurança, credibilidade e confiabilidade em Abaitetuba. Agora a gente traz informações diretas da cidade de Tailândia, onde um motociclista morreu após um acidente com um caminhão. Olha só. Esse acidente aconteceu na PA-150, na altura da cidade de Tailândia, tirando a vida de um motociclista. Um motociclista morreu na noite da última segunda-feira, depois de ter sido atropelado por um caminhão na PA-150, próximo à entrada da Vicinal 13, em Tailândia. As investigações preliminares da Polícia Civil apontam que a vítima, identificada como Edivaldo Francisco, de 39 anos, foi surpreendida pela traseira da motocicleta. O motorista do caminhão fugiu sem prestar qualquer tipo de socorro a Edivaldo. A placa do caminhão foi encontrada pela Polícia Civil, ao lado da motocicleta. A Polícia Militar foi até o local e isolou a área do acidente até a remoção do corpo, após a liberação da Polícia Civil. Então é isso. A Polícia Civil pede para quem tiver qualquer informação do paradeiro do caminhão e, logicamente, do motorista, entrar em contato com o 181 e a sua identidade será mantida em sigilo. Infelizmente, mais uma vítima fatal de acidente na PA-150. E ontem tivemos em Abaitetuba mais uma extração do Mega Show de Prêmios e, na próxima terça-feira, logicamente, teremos mais uma e você vai saber a premiação a partir de agora. Mega Show de Prêmios No próximo dia 20 de dezembro tem mais uma extração do Mega Show de Prêmios. No primeiro prêmio, R$ 2.000, no segundo prêmio, mais R$ 2.000, no terceiro prêmio, R$ 2.000, no quarto prêmio, mais R$ 2.000. E no quinto prêmio, R$ 22.000 para você. Faça a sua sorte brilhar. Adquira já a sua cartela em um dos postos autorizados de venda. Mega Show de Prêmios. O próximo ganhador pode ser você. Mega Show de Prêmios Uma premiação muito legal para a próxima semana aqui do Mega Show de Prêmios. E olha, o Mega Show de Prêmios quer saber, você gostaria de ver o sorteio do Mega Show em um outro horário? O Mega Show de Prêmios, então, quer a sua opinião. A sua opinião é muito importante, tá certo? Então, é só você mandar a sua mensagem para esse número de WhatsApp que está sendo disponibilizado aqui no seu televisor e dê a sua opinião. Você quer que o Mega Show de Prêmios mude para o horário da noite, a partir das 7h30? Ou quer que continue no mesmo horário? Mande a sua mensagem que em 2023 teremos novidade relacionadas ao Mega Show de Prêmios aqui em Abaitetuba. E a gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. É rapidinha. Este ano você tem 22 mil motivos para ter o melhor Natal da sua vida. É isso mesmo. O Mega Show de Prêmios vem trazendo só no quinto prêmio 22 mil reais para você passar o Natal feliz com a sua família numa boa. Do primeiro ao quarto prêmio, você vai concorrer a 2 mil reais. E te prepara que tem 22 mil reais só no quinto prêmio do Mega Show de Prêmios dessa semana. Garanta já sua cartela como vendedor autorizado e participe. Sorteio nesta terça-feira a partir das 14h30. Transmissão pela rede TV Canal 51 e 29.1 HD. Pela RBA Canal 9 e pela nossa em redes sociais. E a promoção continua. Armou, ganhou. A pessoa arma. E no quinto prêmio tem uma premiação de mil reais para dividir. O melhor Natal da sua vida é aqui. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Você tem um notebook, um celular ou uma televisão com defeito em sua casa e você pensa em comprar um novo? Para, para tudo. Você precisa conhecer a Estrela Assistência, empresa autorizada das melhores marcas do mundo. Aqui você encontra peças originais de fábrica e benefícios imperdíveis como garantia de 10 meses e pagamento facilitado em até 12 vezes sem juros. Está esperando o quê? Economize tempo e dinheiro. Vem para a Estrela Assistência. São cinco lojas para melhor te atender. Belém, Marituba, Marabá, São Luís e agora Abaetetuba. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Travessa Bibiano Cardoso dos Santos, número 1400, bairro Santa Rosa. Telefone para contato 0800-591-9180. Você conhece a Farmabraga? Uma farmácia totalmente equipada para atender você e sua família. Aqui você encontra medicamentos éticos, genéricos, similares. E o melhor de tudo, um atendimento farmacêutico que só você merece. E aí, está esperando o quê para nos fazer uma visita? Farmabraga, sua saúde em boas mãos. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665. E Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Muita gente me pergunta onde tem aqui em Alveitetuba um local para a gente lanchar e bater aquele papo bem gostoso. Você, por acaso, já conhece o Mamonas Café? Olha como esse lugar é lindo e aconchegante. Perfeito para aqueles momentos alegres e descontraídos. E com essa grande novidade, o sorvete de açaí. Hum, uma delícia! Está feito o convite. Venha você também conhecer o Mamonas Café no Mamonas da Dom Pedro II. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. O Pérola do Tocantins é o melhor condomínio fechado de lotes de Abaitetuba, perto de tudo. Lá você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou. Tem piscinas, salão de festas, churrasqueiras, academia, quadra poliesportiva. Tudo cercado pela natureza e com muito lazer e segurança. Venha morar no Pérola do Tocantins, o condomínio fechado de lotes da Laje e Engenharia. Central de Vendas, 919-8156-0001. Ho, ho, ho! Já é Natal uma casa e presentes. É hora de enfeitar a casa e preparar para receber toda a família. Lá você encontra uma variedade incrível de artigos natalinos, brinquedos, utilidades e tudo para o seu lar. Até eu vou correndo para casa e presentes. Vá você também aproveitar nossas ofertas. Rua Siqueira Mendes, número 1515. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Já estamos de volta e a gente já volta recebendo ele, o cara do esporte aqui da RedeTV, a Cris Galdez, do nosso quadro RedeTV na Copa. A Cris Galdez está terminando, não é isso? Ontem tivemos uma semifinal com a Argentina. Jogão! Vencendo, podemos dizer, fácil, fácil, a Croácia. Hoje teremos o jogo da França, mas vamos começar, logicamente, falando da Argentina. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Wender. Boa tarde também à nossa audiência. O RedeTV na Copa tem o oferecimento de telha norte e materiais para construção. Se vai construir ou reformar o seu empreendimento, a sua casa, você passa lá na telha norte e materiais para construção, que fica no bairro de Santa Rosa. O Wender, jogo para argentino ser feliz ontem, porque realmente o técnico da Croácia prometeu e cumpriu. Ele abriu mais o jogo do que foi contra o Brasil e com uma atuação realmente de gala do camisa 10, o Messi. E também, claro, evidentemente uma consistência defensiva que a Argentina não tinha tido até aqui. A Argentina foi muito bem na semifinal e, olha, deixando os íntias, os torcedores argentinos, muito animados para uma possível final com... Aliás, possível não. Para uma final que possivelmente será com França ou Marrocos, né? No próximo domingo, a Argentina chega muito bem. O Messi jogou demais. Eu acredito, Cris, dando a minha opinião aqui particular, que eu acho que o Marrocos já chegou onde tinha que chegar nessa Copa do Mundo. É, Marrocos é aquele franco atirador, mas tem que sempre cuidado, tem que se ter muito cuidado com a Zebra, né? Com o franco atirador. Ele não tem nada a perder. Na verdade, ele já é o campeão, digamos assim, o campeão da galera, não é? Ou seja, de simpatia, de esforço. Ganhou o carinho de todos os outros torcedores. De reconhecimento. Aquelas imagens dos jogadores marroquinos com as suas esposas. O jogador que foi buscar a sua mãe na arquibancada para caminhar com ele, né? No campo ali, quando da vitória sobre Portugal. Então, o Marrocos fez uma grande Copa do Mundo até aqui e tudo o que acontecer no jogo de hoje, a partir das 16 horas entre França e Marrocos, está no lucro. Se o Marrocos for goleado, a seleção marroquina for goleada hoje, também vai sair com a mesma moral, com jogadores valorizados e com o reconhecimento muito merecido pela campanha belíssima que tem feito até aqui. Campanha, inclusive, que, por exemplo, credencia a seleção marroquina muito mais do que a Croácia. A Croácia chegou a uma semifinal ganhando um jogo apenas, não é? E o Marrocos não. O Marrocos vem ganhando jogos e ganhando de gigantes. Exatamente, Cris. Eu estava voltando ontem de Belém do Pará, da capital do estado, no momento do jogo da Argentina. E a pergunta que as pessoas se faziam ali na balsa naquele momento é porque contra o Brasil esses times costumam vir dar a vida, jogar fechadinho e contra uma seleção também muito boa tecnicamente como a Argentina, a Croácia entra daquele jeito e todo mundo sabia, né? Que se a Croácia entrasse daquele jeito contra o Brasil, talvez tivesse sido até mais de três. Não, mas eu acho o seguinte, a Croácia realmente com o Brasil por ser um time com muito mais tradição, por ter a hegemonia de títulos mundiais, é o único pentacampeão mundial, cinco vezes campeão do mundo. Os times entram com uma concentração realmente superior, mas eu acho que é a postura do Brasil que foi ruim contra a Croácia. O Brasil deveria, criou muitas oportunidades naquele jogo. O goleiro pegou muito também, né? E em outros jogos também. Agora tem que converter. O goleiro está lá para fazer defesas, mas a cada, sei lá, se você vê a média dos times que tem vencido na Copa do Mundo, a cada cinco finalizações, uma tem que ser convertida. O Brasil cria 18 oportunidades e não consegue converter. Então, acho que nós temos uma geração muito talentosa em algumas posições, por exemplo, nos extremos, porque a Europa, ela entregou para o mundo, na verdade, não é um novo formato de jogar. Ela simplesmente pegou o que era o formato lá atrás, né? Com pontas abertas e um centro-avante. E esse formato foi adotado pelo mundo. E nos times europeus, o que eles fazem? Eles vêm na América do Sul e na África e pegam os principais jogadores, os mais habilidosos, e adaptam a essas posições. Jogadores brasileiros dos extremos são muito talentosos, mas nos falta finalização. Você vai dizer que hoje, mesmo sendo protagonistas nos seus clubes na Europa, os jogadores brasileiros, todos eles são artilheiros? Não. Alguns de ofício, como o Richarlison, faz gols, né? Principalmente numa liga muito importante como a inglesa, a gente tem repetido isso, mas, enquanto seleção brasileira, a gente precisava ter mais efetividade. Na verdade, o jogo da seleção brasileira com a Croácia e o jogo da Argentina com a Croácia diz mais sobre a impossibilidade ou a dificuldade de fazer gols nessa Copa do Mundo que o Brasil teve e sobre a superação, a determinação e a efetividade, principalmente a experiência do time argentino. Exato, Cris. Não temos, né? Faz falta um... Para quem já viveu épocas de Romário e Ronaldo, o fenômeno, não temos hoje, de fato, aquele atacante finalizador. E esse atacante finalizador estava sempre bem acompanhado por um outro artilheiro. Quando a gente fala de Romário, a gente tem que lembrar do Bebeto, que também fazia gols, fazia gols importantes. A gente tem que lembrar de grandes meio-campistas que faziam gols. Então, hoje... O Raul da Ucho, o Rivaldo... Não é? Então, quando, por exemplo, foi o Oliver Kahn escolhido o melhor jogador da Copa de 2002... Mas pegou dois gols do Ronaldo. O artilheiro foi o Ronaldo fenômeno. Mas é uma língua só que o jogador, o grande jogador daquela Copa do Mundo foi o Rivaldo. Tinha Ronaldinho no meio-campo. Então, acho que nós temos jogadores talentosos em algumas posições, repito, nos extremos. Mas nos faltam meio-campistas, que sempre foi uma marca da seleção brasileira. Nos faltam laterais efetivos, que sempre foi uma marca da seleção brasileira, desde os primórdios lá dos primeiros títulos e, principalmente, consolidado em 70. Nós tivemos, a partir dos 70, grandes laterais servindo a seleção brasileira. E, principalmente, nós não temos, hoje, aquele camisa 10 organizador, que é o caso do Messi, por exemplo. Tá certo, Cris. Amanhã, você volta já para falar do outro classificado ao final, o jogo hoje, às quatro da tarde, França e Marrocos. É isso? Um jogo muito interessante, porque tem aí um motivadíssimo Mbappé, que luta para ser reconhecido como o melhor da Copa e o melhor do mundo este ano. temos, claro, evidentemente, a França é favorita para esse jogo e tem a torcida do brasileiro pelo Marrocos. Inchalá que o Marrocos tenha bom sucesso hoje e consiga jogar por aquela uma bola que se transforme no primeiro gol e, a partir daí, faça a França sair para o jogo e o Marrocos consiga colocar um ou outro na caixa, como dizem nas ruas. A torcida do brasileiro, a minha também, imagino a sua, é pelo Marrocos, mas a favorita hoje é a França e, certamente, teremos, isso sim, uma grande final de Copa do Mundo, um grande jogo no próximo domingo. Tem um amigo, São Apreterraia Cris, que faz aquelas apostas online, ele vai torcer para o Marrocos, mas já apostou na França. Claro, evidentemente. Está certo, Cris? Então, aguardo a sua visita amanhã, novamente, para falarmos dessa outra semifinal que vai classificar França ou Marrocos para enfrentar a Argentina na grande final da Copa do Mundo 2022. Aqui, na Câmara 2, agora, meu amigo Anselmo Silva, que também quero falar com vocês de farmácia aqui no nosso município e vou falar da farmácia que chegou para cuidar da sua saúde. Vou falar, é claro, de Farmabraga. Chegou o mês de dezembro e aqui na Farmabraga, o Black Friday não para. Você, além de concorrer a vários prêmios, você também tem vários descontos no decorrer de sua compra. Serão sorteados no final do ano um mega motor rabudinho e 500 reais em dinheiro vivo para você passar o seu ano novo daquele jeito. Então, não perca tempo atrás de preços ou promoções. Vem para a Farmabraga, aqui você encontra tudo isso e muito mais. Farmabraga, aqui a sua saúde está em boas mãos. A Farmabraga fica na Avenida Dom Pedro II, esquina com a Siqueira Mendes, bem próximo ao Mercado de Carne. E olha, você sabe, toda quarta-feira a nossa equipe acompanha os destaques da Câmara Municipal de Vereadores, mostrando, logicamente, tudo o que aconteceu na quinta-feira. E o Márcio Costa está lá e vai trazer já os destaques de amanhã. Olha só. É isso mesmo, Ender, terminou agora há pouco a sessão ordinária desta quarta-feira aqui em Abaitituba, a última ordinária de 2022, uma vez que a Câmara vai entrar em recesso, voltando somente no ano que vem em 2023. Mas hoje foi muito proveitosa a sessão, tiveram várias votações, pedidos de limpeza de ruas para acontecer esses serviços ainda este ano de 2022, pedido de reconhecimento também de nomes aqui do município de Abaitituba. Então, comunidades também que receberam proposições aqui a seu favor, comunidades rurais, inclusive uma apresentada pelo presidente da Câmara, Luísio Corrêa. E isso é muito importante, né? Então, nesta última sessão do ano, a sessão solene, a sessão, na verdade, ela foi proveitosa, os vereadores marcaram presença, até porque hoje, quarta-feira, tem essa, como eu já falei, a última sessão ordinária do ano e amanhã terá a extraordinária. O que é isso, Márcio? A extraordinária é uma sessão exclusiva somente para a apresentação de um projeto ou votação, no caso de amanhã será a LOA, Lei Orçamentária Anual que será votada. Iniciou na quarta-feira passada e amanhã será a votação. Ou seja, tudo que o município for gastar em 2023 será votado amanhã aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Lembrando que a sessão de amanhã é extraordinária somente para a votação. Somente essa será a pauta de amanhã, quinta-feira, ao mesmo horário, nove horas da manhã aqui na Câmara de Abaitetuba. Então, como você sabe, a gente só tem a desejar a todos os legisladores, a todos os vereadores eleitos de forma democrática pela população de Abaitetuba para representá-la. Então, a eles, a gente deseja um Natal de muita paz, de muito amor e um ano novo, um ano vindouro, com certeza, de muitas realizações e que o povo se sinta, sim, representado por cada um dos 15 legisladores eleitos aqui no município de Abaitetuba. Eu volto aos estúdios do Alerta Abaité com você, Wender Pinheiro. Muito obrigado, Márcio. Então, amanhã, todos os detalhes da sessão de hoje na Câmara Municipal de Vereadores de Abaitetuba. Destaque também é a Kiluk que chegou, olha, com tendências para o final de ano aqui em Abaitetuba. Lá você encontra tudo em moda feminina. Olha só. As festas do final de ano estão chegando e a Kiluk preparou uma coleção exclusiva para você. As melhores tendências do Brasil agora chegam também em Abaitetuba. São peças a partir de R$ 16,00. É um modelo mais bonito que o outro. aceitamos todos os cartões de crédito e pagamento via Pixi. Kiluk Siqueira Mendes em frente ao Laboratório Cardoso. A Kiluk fica na Siqueira Mendes em frente ao Laboratório Cardoso. Um abraço para a dona Gleice Silva proprietária e todas as meninas aí da Kiluk. E olha as informações que a gente traz a partir de agora vem da cidade de Tucuruí onde, segundo a polícia militar, um homem foi preso acusado de vários homicídios. Olha só. É verdade, o Ender, ele é conhecido como Pio no submundo do crime e a ele pesam acusações de vários homicídios pelo crime de pistolagem na cidade de Tucuruí. Mas agora ele já está preso. Tudo se deu após diversas investigações e espreitas realizadas pela Polícia Militar de Tucuruí. Nesta terça-feira, dia 13, foi capturado um elemento de alta periculosidade identificado como Negupio, suspeito de vários crimes de homicídio no município. De acordo com o levantamento inicial, Negupio, que é apontado como suspeito de ser um dos principais pistoleiros do tráfico em Tucuruí e já teria um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça de Sinop no Mato Grosso pelo crime de homicídio contra um pedreiro de 55 anos. A equipe policial buscava capturar o elemento a um certo tempo, mas ainda não tinha obtido sucesso. A equipe policial buscava capturar o elemento a um certo tempo, mas ainda não tinha obtido sucesso, pois, ao identificar a presença dos agentes, empreendia fuga imediata. Dessa vez, por meio de um cerco realizado pelos militares, o indivíduo foi detido juntamente com um revólver de calibre 38 municiado e foi encaminhado para a delegacia de Tucuruí para os procedimentos legais e devido a sua alta periculosidade logo transferido a uma penitenciária. Wander Pinheiro, daqui a pouquinho tem mais. Eu volto aqui da Delegacia de Polícia. Muito obrigado, Márcio, pelas informações. Você quer comprar barato aqui em Abaitetuba ou melhor, você quer encher o seu carrinho sem esvaziar o seu bolso? O lugar certo para você comprar aqui no nosso município é o supermercado Bom Preço. Aqui no Bom Preço você faz suas compras tranquilamente, aproveite os preços baixos e promoções e no final tem todas as facilidades na hora do pagamento. Quem compra no Bom Preço pode usar todos os cartões de débito e ainda parcelar nos cartões de crédito. É claro, aceitamos todos os tickets de alimentação. No Bom Preço é assim, a gente vende barato, facilita na hora de pagar e ainda deixa suas compras em casa rapidinho. Vem pro Bom Preço, aqui é Bom Preço todo dia. Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia. Olha, no programa de ontem nós mostramos que a Polícia Civil, a Polícia Militar, os órgãos de segurança pública da cidade de Mojú já estavam atrás de um homem acusado de ter matado o próprio irmão e ele se entregou na delegacia de polícia daquele município. Olha só. Esse homem acusado de ter matado o próprio irmão na cidade de Mojú se entregou à polícia daquele município. A Polícia Civil de Mojú deu cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo juiz de direito da comarca daquele município e prendeu o autor do crime de homicídio ocorrido no último domingo dia 11. O Tenir Lopes de Oliveira foi preso após matar o próprio irmão a facadas na Vila Boa Esperança quilômetro 50 na zona rural de Mojú. O próprio acusado se entregou no 47º Batalhão de Polícia Militar. A motivação do crime segundo informações seria que o irmão da vítima teria sido deixado para o lado de fora da casa após sair para fazer uma necessidade. Com isso o acusado ficou revoltado e após entrar na residência desferiu vários golpes de faca no irmão que morreu na hora. Então é isso a Polícia Civil junto à Polícia Militar e órgãos de segurança pública da cidade de Mojú já estavam atrás desse homem que se entregou à polícia e agora pagará por esse homicídio acredite se quiser do seu próprio irmão. É, se entregou e agora que pague pelo crime que cometeu tirando a vida do seu próprio irmão. E olha, quero falar agora direto e reto com você que está construindo ou reformando em Abaitetuba o lugar certo para você comprar material de construção é no Romano Ferragens. O Natal está chegando e o Romano Ferragens está com uma sessão de artigos natalinos esperando por você. São vários acessórios que vão deixar a sua casa ou o seu local de trabalho um espetáculo. Pensou em acessórios e artigos natalinos pensou em Romano Ferragens. Rua Lauro Sodré esquina com a José Gonçalves Chaves O Romano Ferragens tem tudo em material de construção e também em artigos natalinos. Vá lá e faça a sua compra. E a gente volta daqui a pouquinho logo após o intervalo comercial. É só o tempo do Ender Pinheiro tomar uma água sem gás e eu volto já. Este ano você tem 22 mil motivos para ter o melhor Natal da sua vida. É isso mesmo. o Mega Show de Prêmios vem trazendo só no quinto prêmio 22 mil reais para você passar o Natal feliz com a sua família numa boa. Do primeiro ao quarto prêmio você vai concorrer a 2 mil reais e te prepara que tem 22 mil reais só no quinto prêmio do Mega Show de Prêmios dessa semana. Garanta já sua cartela como vendedor autorizado e participe. Sorteio nesta terça-feira a partir das 14h30. Transmissão pela rede TV canal 51 e 29.1 HD pela RBA canal 9 e pela nossa em redes sociais. E a promoção continua. Armou ganhou. A pessoa arma e no quinto prêmio tem uma premiação de mil reais para dividir. O melhor Natal da sua vida é aqui. Mega Show de Prêmios faça a sua sorte brilhar. Chegou o mês de dezembro e aqui na Farma Braga o Black Friday não para. Você, além de concorrer a vários prêmios, você também tem vários descontos no decorrer de sua compra. Serão sorteados no final do ano um Mega Motor Rabudinho e 500 reais em dinheiro vivo para você passar o seu ano novo daquele jeito. Então não perca tempo atrás de preços ou promoções. Vem para a Farma Braga aqui você encontra tudo isso e muito mais. Farma Braga aqui a sua saúde está em boas mãos. Final de ano chegou e os supermercados mamonas continuam com o menor preço em gêneros alimentícios da cidade. A grande marca deste supermercado é a variedade. O Mamonas é completo. Aqui você encontra desde o tempero até o açaí e sem contar com a cafeteria um ambiente como em nenhum outro. No Mamonas você realmente enche o carrinho sem esvaziar o bolso. Supermercados Mamonas você economizando sempre. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores vasos de plantas bolsas e roupas para recém-nascido artigos para decoração brinquedos ferramentas material escolar linha completa de utilidades para o lar tudo das melhores marcas venha conferir o que temos de melhor para você Leandro Importados em dois endereços Rua Siqueira Mendes número 1665 e Rua Barão do Rio Branco número 1698 O Pérola do Tocantins é o melhor condomínio fechado de lotes de Abaetetuba perto de tudo lá você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou tem piscinas salão de festas churrasqueiras academia quadra poliesportiva tudo cercado pela natureza e com muito lazer e segurança venha morar no Pérola do Tocantins o condomínio fechado de lotes da Laje Engenharia central de vendas 919-8156-0001 o Natal está chegando e o Romano Ferragens está com uma sessão de artigos natalinos esperando por você são vários acessórios que vão deixar a sua casa ou seu local de trabalho um espetáculo pensou em acessórios e artigos natalinos pensou em Romano Ferragens Rua Lauro Sodré esquina com a José Gonçalves Chaves os melhores momentos da vida sempre vem acompanhados de um sorriso com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias que atua há 18 anos em Abaita e Tuba trata do seu sorriso de forma ética e humanizada ortodontia prótese harmonização facial tratamento de canal restaurações raspagem proflaxia limpeza implantes periodontia e cirurgia tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados cuide do seu sorriso com quem cuida de você consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias prazer em fazer sorrir Rua Siqueira Mendes 1201 em frente ao Banco Santander todos os dias são especiais do teu lado filha mas hoje nos relembra há 5 anos quando você veio ao mundo Caroline que é a menina dos nossos olhos que é a nossa princesa a nossa musa que mudou nossas vidas esta menina ela é singular porque ela é especial foi o presente que Deus nos deu e esse presente queremos que nos acompanhe por todos os dias de nossas vidas parabéns Caroline pelos seus 5 aninhos completando hoje 14 de dezembro nós te amamos muito teus pais Mike e Renan sua mãe Vitória teus avós tios e primos parabéns são 5 aninhos 5 primaveras que esses 5 sejam multiplicados muitas e muitas vezes e que o Senhor siga te abençoando parabéns Caroline já estamos de volta e olha hoje pela manhã eu e o repórter cinematográfico Anselmo Lazzar estivemos no Templo Cristão Afro Nagô Oxóssi Urucaia e fomos recebidos pelo Pai Paulo que vai falar de uma programação que já é tradição aqui em Abaitetube acontece no próximo sábado na Vila de Beja que são as homenagens a Iemanjá olha só e nós estamos aqui no Templo Cristão Afro Nagô Oxóssi Urucaia ao lado do Pai Paulo que vai falar pra gente dessa programação que acontecerá no próximo sábado na Vila de Beja Pai Paulo uma programação muito especial e muito tradicional aqui no município de Abaitetuba não é isso? Isso falou bem tradicional porque já são 43 anos de resistência e nesses 43 anos sofremos muito preconceito hoje está suave está suavizando graças a Deus e eu espero que todos compareçam até porque pela tradição e também o ritual já é um patrimônio cultural e imaterial do município de Abaitetuba Como que essa programação está dividida Pai Paulo porque é uma programação que começa de fato aqui em Abaitetuba antes da saída não é isso? Isso é uma programação muito vasta já houve abertura oficial foi no dia 4 de dezembro e inicia o ritual em si no dia 17 às 16 horas quando sairá daqui o cortejo com a imagem do Orixá até a Praia de Beja lá faremos a continuação do ritual com a louvação a Nossa Senhora Mãe de Jesus que é o principal foco da nossa festa para Nossa Senhora na praia posteriormente que faremos homenagem ao Orixá e a Manjá Tá certo Pai Paulo olha só daqui a pouquinho a gente volta a falar novamente com o Pai Paulo que vai falar um pouco mais dessa programação e fazer um convite especial a todos participarem desse evento que já é tradição aqui no nosso município legal né daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo com o Pai Paulo agora o papo é direto com você que tá precisando fazer uma revisão na sua motocicleta ou até mesmo comprar peças e acessórios o lugar certo é a P Motopeças foram cinco dias de promoção Black Friday na P Motopeças aqui além do cliente já ter um super descontão ele ainda ganha prêmios um televisor de 50 polegadas e dois Pixies um de mil reais e outro de 500 essa é a credibilidade da loja que tem o menor preço em peças para motos da região chegou a hora quem levou o Pixie de 500 reais foi Moisés Santos Alienga outro Pixie agora de mil reais quem ganhou foi Colasio Soares com a 7 de 70 e quem vai assistir o Brasil na Copa em uma TV de 50 polegadas é Eric Este sorteio já é tradição na P Motopeças Nosso sorteio adicional no dia da nossa paduí da nossa cidade na cidade de Conceição sempre sorteio nossos clientes nossos amigos estão todo dia aqui o ano inteiro contribuindo com a gente esse ano foi uma TV com a Copa do Mundo Pixie de mil Pixie de 500 reais ano que vem já está programado vai ser duas motos então fica o convite visar a nossa loja estamos aqui à disposição os 12 meses do ano AP Motopeças o menor preço todos os dias muito legal é a AP Motopeças vendendo peças de qualidade pelo menor preço da cidade ainda dando prêmios aos seus clientes e agora a gente volta com a segunda parte da entrevista com o Pai Paulo direto do seu templo aqui em Abaetetuba olha só bom como falei anteriormente voltamos a conversar com o Pai Paulo que vai falar pra gente dessa programação não é isso Pai Paulo temos novidades esse ano lá na Praia de Beja e a participação da população é sempre muito importante isso inclusive eu convido a todos fiéis a religião adeptos simpatizantes para participarem conosco é o meio de nós irmanarmos em nome de um só Deus para que possamos promover mais a paz a união entre os povos e eu conclamo a todos independente de religião comparecerem lá conosco para fazermos um bom evento já é uma tradição e essa festa é a festa oficial do município de Abaetetuba a festa da prefeitura aqui em Patrocínio então serão novidades e falei anteriormente nosso foco não é só o Richa e Manjá sim Santa Maria que é o nosso modo de louvar Nossa Senhora nas águas exatamente Pai Paulo só matando podemos dizer essa curiosidade da população nós estamos vendo aqui atrás a imagem de Manjá e de Nossa Senhora da Conceição essas duas imagens estarão presentes no dia do evento com certeza serão homenageadas lá na praia é uma imagem para nós é um simbolismo muito forte da nossa fé tá certo Pai Paulo então novamente estendo o convite a todos participarem é organizado pelo templo aqui do Pai Paulo mas todos são convidados a participar desse evento que já perdura aí há mais de quatro décadas isso são 43 anos de manifestação de fé e resistência e eu convido a todos a participarem conosco para nos irmanarmos para recebermos a luz a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo e o axé de Manjá tá certo Pai Paulo muito obrigado pela sua entrevista então todos convidados a participar organizado pelo Pai Paulo e todos aqui do seu templo que acontece lá na Vila de Beja são 43 anos de tradição todos estão convidados então para esse evento que estará na sua quadragésima terceira edição e acontece no próximo sábado na Vila de Beja e agora eu vou falar direto com você que está precisando de um tratamento odontológico de um sorriso com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias que atua há 18 anos em Abaita e Tuba trata do seu sorriso de forma ética e humanizada ortodontia prótese harmonização facial tratamento de canal restaurações raspagem proflaxia limpeza implantes periodontia e cirurgia tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados cuide do seu sorriso com quem cuida de você consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias prazer em fazer sorrir rua Siqueira Mendes 1201 em frente ao Banco Santander O consultório odontológico doutor Alfredo Barros fica na Siqueira Mendes em frente ao Santander Olha, os órgãos de segurança pública da cidade de Mojú prenderam esta semana um homem acusado de abuso sexual A reportagem é dele Márcio Costa Infelizmente, Wender nos últimos dias a gente tem visto vários crimes desta natureza inclusive esse que você cita agora que vem da cidade de Tailândia onde a polícia militar prendeu um homem ele está sendo acusado ele é padrasto inclusive de uma menina e está sendo acusado de abusá-la A reportagem é de um portal daquele município veja só A supervisão militar escolar foi procurada após uma aluna de 12 anos compartilhar com a escola que estaria sofrendo abusos pelo próprio padrasto O caso aconteceu no município de Tailândia Os policiais da supervisão militar imediatamente entraram em contato com o Conselho do Telar para adotar as medidas necessárias e garantir a segurança da criança O sargento R. Marques contou como foi realizada a prisão do acusado A prisão foi assim porque ela relatou para nós que ele iria chegar do trabalho agora à tarde e segundo ela informando para nós que não é uma nem duas as vezes que ele tentou inclusive contou para nós detalhes de algumas outras ações cometidas por ele junto à integridade física dela tipo pegando nas partes íntimas seio e outras partes que elevam impróprias de qualquer uma outra pessoa tocar na mulher ou em qualquer outra pessoa Sargento o acusado ele já tem passagem pela polícia? Eu fiquei meio que na dúvida porque ele falou o que é agora eu não sei se ele já tem passagem pela polícia mas que deve ter algum débito possivelmente tem está em apuração da investigação o delegado agora vai ouvir ele e vamos ver o que ele tem a relatar com relação a isso A mãe da vítima foi chamada na escola para acompanhar a filha até a delegacia de polícia civil do município para prestar em depoimentos o delegado Elton Valle comentou que esses casos geralmente acontecem de forma oculta e que esses tipos de criminosos trabalham com formas de manipulações psicológicas Mais uma vez a gente tem falado com os pais da comunidade professores que fiquem atentos às crianças mais uma vez a notícia chegou à delegacia através de uma conversa entre a professora e a criança A professora falava de relacionamentos interpessoais e a sua consequência no desempenho do aluno em sala de aula e percebeu que a criança estava nervosa com índice de ansiedade e ela se aproximou de maneira tranquila a criança começou a chorar esperou o momento oportuno trouxe a criança para um lugar reservado e a criança começou a falar eu não vou entrar em detalhes até para preservar a questão física e psicológica da criança mas que revelavam indícios e evidências de que estavam ocorrendo abusos sexuais mais uma vez a mãe chegou à delegacia também relatou o ocorrido dois policiais militares que também participaram da captura do investigado que trabalham no sistema integrado entre educação e polícia militar nas escolas fizeram um relato lá e trouxeram até a gente prontamente a gente escutou todo mundo instaurou a enquete já que é um crime que a gente não pode ficar digamos assim deixando de transcorrer o tempo porque cada dia a criança está sofrendo mais angústia e rapidamente a gente consegue fazer a captura do elemento os indícios que apontam para ele oportunizar a presença de um advogado se ele quiser e se ele quiser falar e se defender também repito a gente já tem indícios suficientes para solicitar uma prisão preventiva dele esse tipo específico de criminoso ele trabalha com uma espécie de manipulação psicológica na criança por isso que a gente vê crianças passando dois três anos que não relatam nada às mães é um sujeito normal que trabalha que é prestativo que é carinhoso que move o psicológico dele é justamente controlar a criança a manipulação o sexo para ele é uma consequência dessa manipulação que ele faz o acusado de praticar o crime foi preso após diligência da polícia ele deve ser enquadrado no crime de estupro de vulnerável mais uma vez ele como de prática que nada está acontecendo que não sabe nada contamos com o apoio da mãe mais uma vez a mãe confidenciou o horário que chega o caso o horário como ele se comporta tranquilamente chegamos abordando não sei nem saber de onde a polícia veio aí fica a orientação aos familiares você que tem uma criança fique sempre observando ela no caso aí de muitos eles ameaçam a criança não contar nada então você pai você mãe observe o seu filho observe a sua filha se houver alguma diferença de comportamento chame e converse que com certeza um certo momento e na certa hora eles vão abrir o jogo do que realmente esteja acontecendo e vai dar tempo com certeza de você salvar a vida do seu filho a vida da sua filha Wender Pinheiro muito obrigado ao nosso repórter Márcio Costa e nosso repórter cinematográfico Mike Renan pelas informações que esse homem passe um bom tempo atrás das grades e olha vou falar com você agora da melhor lavanderia de Aba e Tetuba eu estou falando da lavanderia Prime Clean onde você lava e seca em menos de duas horas olha só agora você vai conhecer a lavanderia Prime Clean o lugar certo para você ter uma roupa bem lavada cheirosa pagando pouco e em pouco tempo é uma lavanderia de última geração máquinas sofisticadas e um ambiente bem agradável e o melhor de tudo é que você não precisa perder tempo nem esperar o sol até porque o inverno está chegando olha só esse cesto cheio de roupa que dá mais de 25, 30 até 40 peças dependendo do tamanho você vai lavar em 35 minutos e secar em 45 ou seja tudo muito rápido e não esquecendo que é apenas 15 reais para bater e 15 reais para secar no Totem você digita o CPF passa o cartão e libera uma das máquinas e o mais legal é que tem duas formas de prestação de serviços a primeira é que você mesmo pode bater a sua roupa enquanto espera tem uma televisão Wi-Fi e um saboroso cafezinho e não esquecendo que é apenas 15 reais para bater e 15 reais para secar e a segunda se você preferir ir embora vai pagar apenas uma taxa de 5 reais tudo muito fácil tudo muito rápido lavanderia Prime Clean Avenida São Paulo esquina com a Rua das Árvores a lavanderia Prime Clean fica na Avenida São Paulo esquina com a Rua das Árvores o Ender Pinheiro é cliente assíduo lá da lavanderia Prime Clean e olha eu assino embaixo tá certo? e a gente volta daqui a pouquinho logo após o intervalo comercial é rapidinho agora você vai conhecer a lavanderia Prime Clean o lugar certo para você ter uma roupa bem lavada cheirosa pagando pouco e em pouco tempo é uma lavanderia de última geração máquinas sofisticadas e um ambiente bem agradável e o melhor de tudo é que você não precisa perder tempo nem esperar o sol até porque o inverno está chegando olha só esse cesto cheio de roupa que dá mais de 25, 30 até 40 peças dependendo do tamanho você vai lavar em 35 minutos e secar em 45 ou seja tudo muito rápido e não esquecendo que é apenas 15 reais para bater e 15 reais para secar no totem você digita o cpf passa o cartão e libera uma das máquinas e o mais legal é que tem duas formas de prestação de serviços a primeira é que você mesmo pode bater a sua roupa enquanto espera tem uma televisão wi-fi e um saboroso cafezinho e não esquecendo que é apenas 15 reais para bater e 15 reais para secar e a segunda se você preferir ir embora vai pagar apenas uma taxa de 5 reais tudo muito fácil tudo muito rápido lavanderia prime clean avenida são paulo esquina com a rua das árvores o natal está chegando e o romano ferragens está com uma sessão de artigos natalinos esperando por você são vários acessórios que vão deixar a sua casa ou seu local de trabalho um espetáculo pensou em acessórios e artigos natalinos pensou em romano ferragens rua lauro sodré esquina com a josé gonçalves chaves aqui no bom preço você faz suas compras tranquilamente aproveite os preços baixos e promoções e no final tem todas as facilidades na hora do pagamento quem compra no bom preço pode usar todos os cartões de débito e ainda parcelar nos cartões de crédito é claro aceitamos todos os tickets de alimentação no bom preço é assim a gente vende barato facilita na hora de pagar e ainda deixa suas compras em casa rapidinho vem pro bom preço aqui é bom preço todo dia já é natal uma casa e presentes é hora de enfeitar a casa e preparar para receber toda a família lá você encontra uma variedade incrível de artigos natalinos brinquedos utilidades e tudo para o seu lar até eu vou correndo pra casa e presentes vá você também aproveitar nossas ofertas Rua Siqueira Mendes número 1515 Feliz Natal Ho 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 Você sabia que agora a CredBank além de fazer empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS também faz empréstimos para beneficiários do INSS que recebe LOAS ou BPC e libera 18 mil reais e você que estava sem margem foi liberado mais 5% para empréstimo e a grande novidade liberação de empréstimos para você que recebe LOAS ou BPC e possui representante legal o que você está esperando venha hoje mesmo na CredBank fazer seu empréstimo CredBank Rua Siqueira Mendes 1389 A Copa está rolando e quem faz um colasso é a nobre em dia de jogo do Brasil a loja entra em promoção produtos com até 70% de desconto ou parcele suas compras em até 5 vezes sem juros está chegando a hora o Exa vem e você tem a chance de terminar essa obra dia de jogo é dia de promoção vem aproveitar a nobre é campeã em preços baixos e promoções nobre aqui você constrói com qualidade já estamos de volta e a gente volta direto para o nosso quadro Seu Direito Boa tarde Boa tarde a todos olha hoje no quadro Seu Direito a gente vai conversar com o advogado André Rodrigues aproveite para tirar suas dúvidas e olha eu quero desejar boa tarde também a você que sempre está participando aqui com a gente tirando as dúvidas dos nossos telespectadores Aiane Boa tarde Boa tarde a todos os telespectadores do Alerta Baité e agradeço novamente a disponibilidade vamos tirar as dúvidas dos telespectadores aqui no nosso quadro E olha o assunto de hoje é crimes virtuais tem muita gente que pensa que a internet é uma terra sem lei mas isso não é verdade bom para começo de conversa o que é considerado um crime virtual Bom Aiane os crimes virtuais as pessoas costumam pensar que são condutas proibidas condutas comportamentos proibidos que acontecem somente nas redes sociais mas não crime virtual ele engloba uma série de comportamentos de condutas proibidas que são realizados no ambiente da internet seja na internet superficial seja na Deep Web seja na Dark Web que são esferas da internet não visíveis para todos a gente está acostumado a ver Google a ver redes sociais mas nós temos diversas camadas da internet e em todas elas nós podemos ver condutas sendo realizadas condutas proibidas não só em redes sociais ofender alguém em redes sociais como por exemplo no Facebook no Instagram fazer algum comentário lá ofensivo o que acontece bom a ofensa que a gente pode caracterizar como um crime de injúria por exemplo a pessoa que realizou essa conduta esse crime essa ofensa ela está passível a responder pelo crime de injúria ou por exemplo se esse comentário vier a manchar a imagem de alguém por exemplo falar que alguém é infiel nas redes sociais ou então que alguém cometeu algum crime sabendo que a pessoa realmente não cometeu que é a calunha isso vai gerar a responsabilização da pessoa a pessoa vai responder criminalmente seja por injúria no caso da ofensa seja por difamação quando a pessoa vem manchar a imagem de alguém a honra de alguém seja quando essa pessoa acusa falsamente alguém por um crime que seria a calunha no meio virtual bom a pessoa que recebe esses comentários ofensivos o que é que ela deve fazer bom essa pessoa que recebe esses comentários ofensivos que é vítima deste crime desse tipo de crime contra a honra na internet ela deve primeiro reunir provas desta conduta como por exemplo vá lá bate um print da ofensa das ofensas isso pode ocorrer não só no facebook no instagram como no próprio whatsapp no whatsapp a gente vê muito essas situações e a pessoa tem que se resguardar bate um print bate uma foto da ofensa da publicação e etc e se dirige deve se dirigir a delegacia de polícia da cidade para que seja lavrado o boletim de ocorrência neste caso melhor dizendo sendo lavrado ali o termo circunstanciado de ocorrência o TCO e olha a gente sabe que hoje em dia as notícias são espalhadas muito rapidamente e com elas vem muito fake news e quem pratica esse tipo de ação de espalhar falsas notícias o que essa pessoa pode responder por crime bom com relação a esse tema que tem sido muito relevante principalmente em época eleitoral a própria justiça eleitoral já trata fake news como crime nós temos fake news como uma hipótese de crime eleitoral então você que por exemplo tome cuidado quando você sai falando mal de político por que ou então quando você vira por exemplo verificar repassar um conteúdo inverídico para não recair em fake news porque fake news principalmente no âmbito eleitoral não é simplesmente um crime contra a honra não fake news em âmbito eleitoral é uma conduta que a pessoa responde com tanto compartilhamento como com a invenção de fatos inverídicos a pessoa obviamente ela responde criminalmente com relação às fake news as chamadas mentiras e olha em relação a quem usa as redes sociais para fazer vendas e às vezes não coloca o valor fala olha me chama lá no inbox é verdade que isso é considerado também pode ser considerado na verdade um crime ou o que bom com relação a conduta de não expor o preço do produto nas redes sociais vou fazer uma venda nas redes sociais não vou expor o produto o valor do produto que a depender da situação o preço pode aumentar ou não dependendo do cliente isso pode acontecer não não pode acontecer a legislação consumerista ela já determina que o valor do produto exposto à venda na internet ele deve ter o preço já exposto junto com a mercadoria junto com o produto justamente para evitar uma discriminação o preço vir a aumentar ou diminuir de acordo com a capacidade econômica financeira de quem tiver interesse então o preço ele deve estar exposto para que o consumidor tenha a informação sobre tanto sobre o produto quanto sobre o valor do produto e caso contrário ou seja caso não haja a especificação desse preço no produto isso é considerado uma prática abusiva na área do direito do consumidor olha o que a gente ouve muito falar que está acontecendo no instagram é o golpe do pix para quem não sabe o que é esse golpe o que isso pode ocasionar bom pessoal muito cuidado com relação ao golpe do pix porque existem algumas situações que tem acontecido de meliantes que hackeiam perfis seja de instagram seja de facebook e realizam o crime de estelionato o famoso golpe do pix no que consiste ele você verifica é informado você uma proposta tentadora de que você deve realizar o envio de um valor para um determinado pix e você recebe o dobro por exemplo se você enviar 50 reais você recebe 200 recebe 300 e aí algumas pessoas acabam caindo nesse golpe nesse estelionato por quê? porque nas primeiras vezes que esse crime ocorre para dar uma credibilidade para a pessoa que está realizando o golpe ela realmente devolve um valor a mais nas primeiras vezes a pessoa coloca lá deposita transfere via pix 50 reais 100 reais a pessoa recebe 300 só que isso é só no início depois o que acontece a pessoa vai transferindo valores e simplesmente é inventado alguma desculpa o valor não é repassado a maior a pessoa não vê aquele valor e isso é um crime um crime de estelionato e é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de situação porque tem acontecido muito não caia no golpe do pix naquela história vou transferir 50 vou receber 300 não caia nessa história porque é golpe é crime se você vier a ser vítima procure a delegacia de polícia da cidade para noticiar o crime mais uma vez muito obrigada por sempre participar com a gente esclarecer dúvidas dos nossos telespectadores e na próxima semana a gente volta com o quadro Seu Direito Aiane Farias para o seu Alerta Abaité é o nosso quadro Seu Direito sempre trazendo um assunto muito importante para você toda semana aqui no Alerta Abaité e olha Leandro Importados está cheio de novidades para o final de ano olha só A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar Aqui você encontra flores vasos de plantas bolsas e roupas para recém-nascido artigos para decoração brinquedos ferramentas material escolar linha completa de utilidades para o lar tudo das melhores marcas venha conferir o que temos de melhor para você Leandro Importados em dois endereços Rua Siqueira Mendes número 1665 e Rua Barão do Rio Branco número 1698 Leandro Importados em dois endereços para melhor atender a população baitetubense na Barão do Rio Branco próximo à Catedral de Nossa Senhora da Conceição e na Rua Siqueira Mendes no Centro Comercial E o nosso repórter Márcio Costa fez uma entrevista com a coordenação da Levada Católica 2022 Você vai ver primeiro o VT e logo em seguida a entrevista do Márcio Costa com a coordenação Olha só E a gente vai vai falar agora de Levada Católica eu recebo aqui nos estúdios do Alerta Baité toda a coordenação do evento a 11ª edição um evento muito legal muito bacana é realizado pela Igreja Católica porém está aberta a todo mundo Vander boa tarde meu irmão fala pra gente novidades deste ano é isso? Isso mesmo boa tarde galera que está assistindo aí o programa de fato a gente está aqui para fazer esse convite para vocês são 11 anos de muita alegria de muita emoção na avenida e esse ano a gente tem várias novidades a gente tem aí primeiramente a Santa Missa então dia 18 às 17 horas na Praça do Cristo primeiro a gente vai participar da Santa Missa e depois a gente vai sair na avenida com aquela alegria aquele alto astral Milana a gente tem visto as imagens inclusive é um mar de gente que participa e como eu falei agora há pouco ela é realizada pela Igreja Católica mas ela não está restrita somente aos católicos não é isso? Sim inclusive a nossa expectativa desse ano são de 2 mil pessoas e a gente sempre pensa como coordenação em englobar todas as faixas visitárias a diversidade que tem o nosso povo é sempre pensado em tudo para que todo mundo se sinta à vontade de participar desse evento que é tão lindo e tão acolhedor Olha são 11 anos e você já pode ver que a cada ano que passa vem crescendo 2 mil pessoas são esperadas esse ano não é isso Thiago? Ela vai sair lá do Cristo Redentor chegar até onde? Na Praça de Conceição após a Santa Missa a gente vai sair levada com os nossos jovens e seus familiares até a Praça de Conceição Então aquela parte ali do palco aquela área vamos dizer assim de eventos com certeza espera-se ficar lotada Sim, com certeza como a Milana já disse a nossa estimativa é de 2 mil pessoas mais se vier mais a gente ficar muito feliz com certeza Pois é agora Vander a atração sai do Cristo Redentor como já foi dito após a missa 5 da tarde vem embora esse mar de gente aí pelos 2 quilômetros da rodovia até entrar na Dom Pedro II entra adentra a Praça de Conceição e ali quais são as atrações deste ano? Então a gente tem 3 atrações super legais né Banda Pedra Viva DJ Joãozinho e DJ Cristiano a gente está valorizando os artistas da nossa terra da nossa região a gente sabe aí que a banda Pedra Viva já faz um trabalho muito bonito há vários anos é uma banda que levanta que anima mesmo que coloca pra cima todo o nosso astral o DJ Cristiano está vindo de Igarapé Miri pra fazer esse movimento muito legal com a gente e o DJ Joãozinho que é também aqui da nossa região a gente quer dar esse valor valorizar os nossos artistas dar esse espaço pra eles pra que eles possam cada vez mais fazer esse trabalho bonito esse trabalho católico que além de ser um trabalho musical é um trabalho que também santifica que também engrandece o nome de Deus e esse é o nosso maior objetivo fazer com que as nossas famílias os nossos jovens possam se alegrar mas uma alegria santa que não vai dar dor de cabeça no outro dia mas que vai deixar pelo contrário que vai deixar muitas emoções que as pessoas vão poder falar que dançou que se divertiu que se alegrou e que reavivou as energias as forças porque a fé a gente precisa disso a gente precisa dessa animação desse reavivamento pra gente se manter em cedonia com Deus tá certo muito legal a gente unir esse momento que vamos dizer secularmente é um evento que não é católico porém traz pra dentro da igreja para os princípios bíblicos como o Wander falou a questão de no outro dia você não está com dor de cabeça e no domingo reativar a fé Milana venda dos abadais com certeza agora o pessoal quer saber onde é que está vendendo abadais que dá direito a entrada no evento até no sábado nós vamos ter a venda de abadais em dois lugares nos chinelos Paidegua e na Paróquia das Ilhas porém após o meio dia durante a tarde a noite do sábado e domingo pela manhã a gente vai estar vendendo lá no quiosque da praça vai ser o nosso único ponto porque os outros vão irão fechar não irão funcionar então a gente vai estar concentrando lá o nosso ponto de vendas 20 reais apenas no valor de 20 reais simbólico e pra encerrar Tiago convido o pessoal a juventude as famílias a participarem deste grande evento então Márcio então meu povo de Abaitê é a volta da levada às ruas e vocês não podem ficar de fora o nosso coração com certeza se enche de alegria ao retornarmos às ruas de nossa cidade para levarmos muita alegria muita fé e muita devoção a Jesus e a Maria então tá aí décima primeira levada católica veja o VT Joga o bracinho pra cima vem louvar a Jesus e Maria a nossa levada católica vai começar muito obrigado Márcio então todos convidados a participar da levada católica que acontece no próximo dia 18 domingo aqui em Abaitetuba abre aqui pra mim meu repórter cinematográfico Anselmo Lazal Boto do Genipa Uba porque eu tenho um recado muito importante aqui pra toda a nossa comunidade aqui vai acontecer a oitava feira literária da escola de educação infantil Caminho da Esperança com o tema na magia das obras literárias O Mundo de Sonhos Encantados a feira acontece no próximo dia 15 de dezembro de 7 às 11 horas da manhã e de 2 às 6 horas da tarde todos estão convidados a participar e eu tenho um recado agora pra você da Laje Engenharia O Pérola do Tocantins é o melhor condomínio fechado de lotes de Abaitetuba perto de tudo lá você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou tem piscinas salão de festas churrasqueiras academia quadra poliesportiva tudo cercado pela natureza e com muito lazer e segurança venha morar no Pérola do Tocantins o condomínio fechado de lotes da Laje Engenharia central de vendas 91-9-8156-0001 é o condomínio Pérola do Tocantins assinado pela Laje Engenharia essa construtora renomada em todo o Brasil e a edição de hoje do nosso alerta Abaitet está chegando ao fim muito obrigado pela sua audiência em qualquer ponto da nossa cidade tá certo eu espero contar com ela amanhã aqui mesmo nos canais 29.1 HD 51 Analógico ou pelas nossas mídias sociais no Facebook no Youtube ou até mesmo no nosso site www.redetvabaitet.com.br 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 você pode digitar esse endereço aí no seu celular no seu smartphone no seu computador ou até mesmo apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no seu televisor e ele vai direcionar você para o site da Rede TV fiquem com Deus e até amanhã se assim ele permitir um beijo do Ender Pinheiro e tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí